Música Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo da série Operação Barbarossa, falaremos sobre a terceira semana da invasão alemã da União Soviética. Música Venha fazer parte do clube de canais do Hoje na Segunda Guerra Mundial. Além de ajudar a manter vivo esse projeto, terá acesso a um grupo privado para o debate histórico desse importante conflito e também acesso a descontos exclusivos na loja. Para entrar, basta clicar no botão Seja Membro. Neste dia, 13 de julho de 1941, a Operação Barbarossa, a invasão alemã da União Soviética, completou três semanas. No dia 7 de julho, com a invasão alemã completando 13 dias, Stalin, num acesso de fúria diante da desintegração completa da linha da frente, decidiu substituir todos os comandantes de topo das frentes de combate, colocando o Marechal Klement Voroshilov na frente norte para proteger Leningrado, o Marechal Semyon Timoshenko na frente central para barrar o avanço alemão pela Belarus, e o Marechal Semyon Budione na frente sul para barrar o avanço alemão pela Ucrânia. Mas como era de se esperar, as alterações não tiveram um efeito imediato. E naquele mesmo dia, 7 de julho, a primeira cidade russa caiu para as mãos dos alemães, com Piscov sendo conquistada no final daquele dia. No dia 8 de julho, menos de duas semanas após a conquista alemã dos países bálticos, os alemães obrigaram os judeus na região a usarem uma estrela de Davi bem visível na roupa. E em Moscou e nas principais cidades soviéticas como Leningrado, teve início o racionamento de alimentos e de bens não essenciais. No dia 9 de julho, os alemães iniciaram um amplo ataque cujo objetivo era tomar Vitebsk na Belarus, com o segundo grupo panzer de Heinz Guderian atacando pelo flanco sul pela cidade de Mogilev. No dia 10 de julho, Guderian lançou um ataque surpresa sobre o rio de Niepre, contornando a cidade de Mogilev e estabelecendo algumas cabeças de ponte na margem oposta do rio. E também naquele dia, no norte, os finlandeses lançaram uma ampla ofensiva em direção ao lago Ladoga, com o objetivo de criar uma frente compacta para avançar sobre Leningrado. E de acordo com documentos japoneses, no dia 10 de julho, Joachim von Ribbentrop, o ministro alemão dos negócios estrangeiros, pediu aos japoneses que atacassem Vladivostok, abrindo assim uma segunda frente soviética, com os japoneses respondendo que pensariam no assunto. No entanto, em julho de 1941, os japoneses já estavam fazendo planos para um amplo ataque no Pacífico, que envolveria o ataque surpresa contra Pierre Harbour no Havaí no final daquele ano. No dia 11 de julho, os soviéticos iniciaram uma série de contra-ataques muito bem coordenados na Belarus, com o objetivo de afastar os alemães de Vitebsk. Com dois exércitos soviéticos inteiros lançando-se contra aquela importante cidade belorussa, com outros elementos atacando o 2º Exército Panzer de Guderian, que naquele dia estava na região de Bobruzki, às margens do importante rio Berezina, mas os alemães estavam em áreas muito propícias para a defesa, barrando o avanço soviético. E naquele mesmo dia, 11 de julho, os soviéticos lançaram diversas ofensivas contra os grupos e exércitos Norte e Sul, mas foram tão fracos e descoordenados que não resultaram em nada. No dia 12 de julho, com os alemães avançando imparáveis em direção a Leningrado no norte, em direção à fronteira entre a Belarus e a Rússia no centro, e em direção a Kiev na Ucrânia, uma delegação soviética assinou em Londres um acordo de assistência mútua, através do qual a União Soviética e o Reino Unido se comprometiam a não negociar a paz em separado com a Alemanha. Esse documento, assinado pouco menos de três semanas após o início da invasão alemã da União Soviética, foi a base para a criação do Bloco dos Aliados na Segunda Guerra Mundial. Pela primeira vez, desde a queda da França em junho de 1940, a Inglaterra não estava oficialmente sozinha na guerra contra a Alemanha. No dia 13 de julho, a invasão alemã chegou à sua terceira semana, com o segundo grupo panzer de Guderian cercando completamente Mogilev, prendendo no seu interior muitas divisões soviéticas. Com o avanço de Guderian por Mogilev, transpondo o importante rio de Niepre, o flanco sul para o ataque contra Vitebski estava assegurado. E nesse dia, os primeiros voluntários espanhóis deixavam a Espanha com destino à Alemanha para iniciarem o treinamento militar. Esses voluntários faziam parte da 200ª Quinquagésima Divisão de Infantaria do Exército Alemão, mais conhecida como a Divisão Azul, formada exclusivamente por espanhóis e também por alguns portugueses. Muitos daqueles voluntários não compartilhavam as ideias racistas de Hitler, mas se deixaram enganar pela propaganda alemã que vendeu para os países ocupados, ou sob influência alemã, a visão de que a Operação Barbarossa era, na verdade, uma espécie de cruzada europeia contra o comunismo. O treinamento da Divisão Azul decorreria na Bavária, com aqueles soldados sendo enviados para fortalecer o cerco a Leningrado no final de setembro. A força inicial da Divisão Azul foi de 18 mil soldados, mas no total passaram por aquela divisão mais de 40 mil militares, até ser formalmente desativada em outubro de 1943. E assim, no dia 13 de julho de 1941, chegava ao fim a terceira semana da Operação Barbarossa. Abertura 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 Abertura